bom galera o passeio de hoje foi com uma galera top né do grupo guerreiros do pedal liderados aí por bismarck e família e também a participação dos parceiros aí da hora rogério e roberto passei top como a galera top vamos aí siga-nos aqui e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 No trajeto de volta pra casa encontramos um amigo de pedal, um cara super gente boa e que todos os grupos conhecem. Tchau. 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 Tchau.